E aí galera, MC Gabriela tá na área, o vídeo de hoje tá muito legal Bom, meu chicletinho, hoje eu vim mostrar o meu celular para todos vocês Então se quiserem ver, já deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal Ativa o sininho das notificações e roda a vinheta MC Gabriela tá na área, explodiu Bom, gente, estamos aqui, né, hoje eu tô gravando sozinha, tem que dar essa qualidade, não fica tão boa Boa, né, o celular tava torto Mas bom, né, gente, o meu celular ainda é muito lindo, muito chique Aquela, né, olha, eu vou mostrar esse aqui, que é o antigo da minha mãe Ela tá usando agora, né, mas esse aqui é o iPhone 6 Olha, tá bem velhinha a caixa, que não tá aparecendo direito, olha Tá bem velhinha a caixa Mas eu tive que mostrar esse aqui, né, que foi o primeiro iPhone dela Bom, aqui, olha, a gente comprou nessa loja Na E-Plyce Place, não sei Mas a gente comprou o cabo do carregador Tá vendo, olha gente Depois, a gente vai fazer tudinho, tudo pra passar pro celular novo Mas se eles olhando assim, você já deve É acima do iPhone 11 Tipo, vocês já tão pensando, né, por causa que não vem Não vem, infelizmente Mas bom, compramos o cabo E bom, a capinha, eu não vou mostrar de qual celular é Vou tampar aqui, olha A câmera E agora eu vou mostrar o celular, gente Mas antes, se você tá vendo essa parte que eu vou mostrar o celular Comente aqui qual celular vocês acham que é Pausa o vídeo e comenta aí Aí depois vocês continuam vendo o vídeo Bom Gente, da minha mãe Podia ser meu, né Trolei vocês e trolei todo mundo no WhatsApp Eu só não vou pegar o meu agora porque é o que tá gravando, então, né Mas a minha mãe também grava no dela, né O antigo dela Agora esse aqui é dela Olha a coisa mais linda No caso, é meu e dela Porque ela fala tudo que é dela, é meu, então, né É meu também Vamos abrir, gente Ah, que lindo Aí vai ver É uma, tipo Como é nome? É aquele celular fake do TikTok, né Olha, gente iPhone Muito lindo Olha, gente É branco Coisa mais linda Olha vocês É uma sozinha Pera, gente Eu tô com medo Coisa mais Não, gente Só repara a tela Olha a tela Olha atrás Que lindo Gente, vou deixar aqui o meu Instagram Porque agora as fotos do meu Instagram Vai melhorar demais, gente Olha que lindo Que perfeição Muito lindo Como eu falei, gente Como eu falei, gente A gente comprou isso aqui Olha No caso, a gente não comprou isso aqui Veio aqui, ó Junto Aqui a gente teve que comprar Porque não vem o O Negocinho de ir pra colocar na tomada Vem só o cabo Olha Muito chique, né O melhor celular da minha mãe É o melhor aqui de casa Olha Aí aqui tem Não sei o que que é isso Pera aí Olha Aqui deve ser alguns Mas no Meu Deus Quase que eu ia na cama Deve ser Ó Deve ser os manuais Porque, olha Tá vendo? Deve ser o celular O trem parou de funcionar Parou de gravar do nada Mas, bom, né Como eu tava falando Isso aqui deve ser os manuais Do celular Junto com a maçã Acho que vem a maçã Olha A maçã tá bem aqui Vocês podem ver Aí, gente Vai ficar guardadinho aqui Porque essa caixa Eu vou guardar no meu quarto Nem você não guardar minha mãe Você vai olhar dela E vai ficar comigo, né E, bom Vou mostrar aqui a capinha Meu Deus, gente Mas vou mostrar aqui a capinha Essa aqui é a capinha Versinho Poo Coisa mais fofinha A gente comprou lá no Mercado Livre A minha também chegou Depois eu mostro pra vocês Essa aqui a minha não é iPhone É da Samsung E essa aqui é da iPhone Olha que lindo Muito lindo Olha o meu dedinho aqui Muito fofa E esse aqui é o celular Coisa mais linda Minha mãe já colocou A película nele Que no caso é dela, né E vou colocar aqui na capinha Pra vocês verem Meu Deus Coisa profeta Ai, olha que lindo, gente Esse é meu, né, gente Coloca Ó, coloca aí no comentário Hashtag mãe da Gabi Dá esse celular pra ela Aí, coloca essa hashtag aí É muito lindo Mas bom, né Agora eu vou guardar Porque minha mãe nem sabe O que eu tô fazendo esse vídeo Deixa ela chegar aí E descobrir, né Tô ferrada Cadê a caixinha? Não, mas gente Olha a perfeição do celular, né, gente Coisa mais perfeita do mundo Gente, a qualidade não ficava tão boa Como eu falei Eu tô gravando pelo meu Celular Aí, como eu tô gravando pelo meu A qualidade talvez não fica tão boa Mas olha que lindo A capinha O celular maravilhoso O celular antigo Que talvez vai ficar pra mim E o negócio da iPload iPled, não sei E a capinha, né Que vocês podem ver O maior que eu tô mostrando Mais a capinha Do que o próprio celular Mas se vocês quiserem Um vídeo Eu que vou editar O celular da minha mamãe Eu que vou colocar Foto de perfil Tudo Aí Eu Faço um tour Pro celular da minha mãe Gente Um celular desse Tem que ter tour, né O maior que, tipo assim, quando a minha mãe comprou Eu Mãe do céu Vamos buscar Mãe do céu Na outra dia A gente vai buscar hoje A noite Aí chegou lá Não deu pra gente ir Eu já comecei a chorar Porque eu fiquei mais ansiosa Do que ela Muito lindo Mas agora eu vou mostrar Não sei pra quê Mas eu vou mostrar Aqui a capinha da minha mãe, né Coisa mais bonitinha Do ursinho Pô, seu amiguinho aqui, né Eu não sei falar o nome desse daqui Vai ser coisinho O ursinho Pô E esses coraçõezinhos E eu vou mostrar aqui Meu celular, olha Tá vendo ele ali? Gente, o Samsung é maior Do que esse aqui, ó E essa aqui é a minha capinha Que eu estava usando, né Que eu tirei pra mostrar Olha a coisa mais fofinha Do Stitt Oi, esse é o Stitt Oi, eu sou o ursinho Pô Gente, esse aqui é o celular da minha mãe Que eu falei que era meu Pra trollar vocês mesmo Ou talvez esse aqui é o 6S Vai ficar pra mim Não sei ainda Mas bom, gente Se você é novo aqui no canal Não esqueça de deixar o like Se inscrever Ativar o sininho Vê esse vídeo Assiste todos os vídeos do canal Porque eu tenho vídeo Desde 2018 Mais ainda Acho que desde 2016 Então vê todos os vídeos Nessa quarentena Eu sei que vocês não estão fazendo nada Maratona canal Maratona o nosso canal Aqui, né, gente E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Porque eu amei de ter um iPhone No caso que não é meu, né Hum, vida triste Mas bom, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que Deus abençoe todos vocês E beijinhos da Gabi Tchau, gente Tchau, gente